Beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou compartilhar com você de maneira prática como você pode fazer para conseguir mais clientes para a sua faculdade, para o seu polo, ou para você que presta serviço de gestão de tráfego e quer ter mais ideias de estratégias. Já se inscreve aqui no canal para você não perder outros vídeos que são complementares a esse, tá? E nesse vídeo aqui eu vou mostrar o passo a passo, segredos, dicas e estratégias que vão te ajudar a conseguir mais matrículas nesse segmento, beleza? Então estou aqui no gerenciador de anúncios. Se você não sabe como usar o gerenciador de anúncios ou criar uma conta de anúncio e conta de negócio no Facebook, eu tenho vídeos específicos aqui no canal que vão te ajudar em relação a isso, tá? Mas vamos lá ao que interessa. Eu vou criar aqui uma campanha de cadastro. Cliquei no botão criar aqui do lado. Vou clicar aqui em cadastros, tá? Talvez o seu layout do Facebook esteja um pouquinho diferente do meu, mas não tem problema, tá? Você fazendo com calma aqui vai ser a mesma coisa. Nessa primeira etapa aqui da configuração da campanha, a gente não vai mexer em nada aqui, tá bom? Tá? Pode avançar. Não se preocupa com esses detalhes aqui. Você pode ler aqui, tá? Mas você não vai mexer em praticamente nada aqui. A gente vai configurar aqui na parte de conjunto de anúncio. Você vai clicar aqui no botão avançar, tá? E aqui a gente vai ter várias configurações que são bem importantes. Então, a gente vai deixar configurada a conversão como formulário instantâneo, tá? Vou descer aqui um pouquinho mais para baixo. Você vai confirmar se a página aqui está correta, tá? Vai pedir aqui para você aceitar os termos dos anúncios de cadastro, tá? É só dar um aceitar, é bem tranquilo. Você vai clicar em NER TERMOS e vai aceitar. Criativo dinâmico pode deixar desativado. Otimização e veiculação pode manter assim mesmo. Orçamento diário você vai definir. Sugiro que na casa aí de R$10 a R$20 por dia. E você vai colocar aqui uma data de início. Não precisa colocar a data de término. E aqui você vai definir o seu público. Aqui é a parte mais importante, né? Então, provavelmente você vai estar anunciando para a sua cidade. Então, você vai clicar aqui em EDITAR. Vai escrever o nome da cidade. Vou colocar aqui Curitiba, por exemplo. Beleza! Aqui na parte superior você vai definir pessoas que moram na localização. Você não quer anunciar para pessoas que apenas passaram pela localização. da sua cidade. Beleza! Aqui na lateral direita você pode definir quantos quilômetros você quer alcançar. Você pode definir um raio. Ou você pode clicar aqui e deixar apenas a cidade atual. Isso fica aí a seu critério. E aqui você vai selecionar a idade. Estamos falando de um público que tem interesse em faculdade. Então, vamos colocar a idade a partir de 18 anos. Essa campanha permite apenas a partir de 18 anos. De 18 a, vamos colocar aí, 18 a 30 anos. Gênero. Vamos manter todos. E aqui eu vou tirar essa opção aqui de alcançar pessoas além do direcionamento detalhado. Porque eu quero alcançar apenas pessoas da segmentação que estou configurando. Beleza! Então, você pode ver que já diminuiu bastante aqui o tamanho do público. E aqui, estou fazendo, vamos fazer um anúncio para pessoas que têm, de fato, interesse naquilo que a gente quer alcançar. Então, vamos lá. Por exemplo, para a faculdade, eu vou me ater bastante aqui nesses pontos aqui que acaba sendo bem importante. A gente tem algumas configurações que são bem legais. Algumas coisas que você pode testar. Então, clicando no botão aqui procurar, vindo aqui em dados demográficos, formação, você pode selecionar aqui com base em nível educacional. Então, você pode anunciar para pessoas que estão em outra faculdade. Você pode anunciar para pessoas que concluíram o ensino médio. Para pessoas que estão em uma graduação ou pessoas que não completaram uma pós-graduação. Entendeu? Então, é algo bem legal que você pode testar. Mas, vamos lá. Vou anunciar para pessoas que têm interesse em faculdade. Faculdade. Beleza! Carregou. Vou colocar aqui faculdade. Vou clicar aqui em sugestões. Vamos ver o que aparece. Pessoas que têm interesse em universidade. Pessoas que têm interesse em ensino superior. Não sei porque está duplicando aqui. Beleza! Legal! Já criei um público aqui de pessoas que têm... Ah, não. Esse aqui eu vou... Acho que dá para manter. Beleza! Pessoas que têm interesse em faculdade. Você pode ver que já diminuiu bastante... Diminuiu um tanto aqui o tamanho do público. E, por exemplo, digamos que eu estou anunciando apenas para faculdade. Para o curso específico de administração. Posso limitar esse público? Para pessoas que têm interesse em administração. Vamos ver se tem algo relacionado a isso. Ou a negócios. Negócios. Negócios e finanças. Ó, legal. Já diminuiu bastante o tamanho do público. Aqui é algo opcional, mas você pode limitar esse público. Ah, eu quero alcançar pessoas que têm interesse em faculdade. Mas essas pessoas também têm que ter interesse em negócios. Isso é um exemplo. Como nós estamos, teoricamente, criando uma campanha para esse segmento específico. Para esse curso em específico. Beleza! Então, a gente definiu aqui a cidade. A gente definiu a idade. A gente definiu aqui o interesse que essas pessoas devem ter de faculdade. E eu vou definir o interesse que elas também devem ter interesse. Também devem corresponder a negócios. Pessoas que têm interesse em negócios. Beleza! Aqui em posicionamentos, não precisa se preocupar com isso agora. E eu vou aqui avançar. Eu vou ir para a terceira etapa da configuração da campanha. Que é basicamente o anúncio. Aquilo que de fato vai aparecer para o seu potencial cliente. Então, vamos lá. Você vai checar aqui se a página e o Instagram estão corretos. Aqui está carregando, mas você vai configurar se está certinho aqui. Beleza! Aqui no seu anúncio, você vai vir aqui. Aqui dá para tirar essa opção. Você vai vir aqui em adicionar mídia. Adicionar imagem. Você vai carregar aqui a imagem do seu anúncio. Sugiro que você já tenha criado isso antes de subir a sua campanha. Vou selecionar aqui uma imagem que eu criei em específico. De exemplo para essa aula. Que seria uma imagem relacionada aqui a graduação. Vou carregar essa imagem aqui. Acho que ela já carregou aqui. Beleza! Aqui é bem importante, pessoal. Você manter no tamanho original. Eita! Não é essa aqui. Deixa eu voltar aqui. Selecionei imagem. Selecionei imagem errada. Editar mídia. Bom. Isso aqui seria... Aqui, ó. Excluir. Vamos lá. Vamos lá novamente. Cliquei em Excluir. Adicionar mídia. Adicionar imagem. Depois você vai colocar os textos aqui também. Já vou mostrar como que é cada um dos textos que você vai... Que você precisa selecionar. Ah, tá carregando aqui. Faculdade. Vou selecionar a imagem. Vou dar aqui um avançar. Agora escolhi a imagem... A imagem correta. Beleza! Aqui vou dar um avançar também. Concluir. Não precisa configurar nada... Dessa questão aqui de criativo por enquanto, tá? Agora... Já apareceu aqui o meu anúncio. Como ele vai aparecer. Como a imagem vai aparecer. E aqui você vai colocar um texto, né? Vamos colocar aqui... Inscrições abertas. Inscrições abertas. Clique em... Saiba mais. E tenha acesso a... Condições especiais. Estou escrevendo tudo em maiúsculo aqui, pessoal. Para a gente ganhar tempo mesmo, tá? Então... É um texto que eu creio só de exemplo. Aqui posso colocar aqui... É... Valor especial aqui em título. Ou posso colocar... Outros títulos, né? É... De... Início... Imediato. Exemplo, né? Aqui em descrição seria... Ó... Aqui já dá pra... Você pode ver onde vai aparecer o texto. Então o texto principal, ele vai aparecer na parte superior. Em alguns posicionamentos, no Facebook e no Instagram, ele vai aparecer na parte superior. Outros ele vai aparecer na parte inferior, tá? E aqui o título é o que vai estar basicamente em destaque. E a descrição, ela vai vir na parte inferior. Posso colocar aqui... Mais de... É... Cinquenta mil alunos satisfeitos. Exemplo, né? Ó lá, ele vai aparecer na parte inferior aqui. O... A descrição. Que seria como se fosse um subtítulo. Esperar ele carregar aqui. Você já vai ver como que vai ficar. Beleza. Claro, pessoal. Tô criando anúncio bem rápido aqui. Mas você vai criar... Divogar, né? Vai pensar. Vai estruturar um texto, né? Sugiro que seja um texto de no máximo aí quatro linhas. Que desperta curiosidade. Que tenha uma chamada para a ação do final. Pra pessoa se cadastrar, tá? Aqui o formulário. Você pode criar um novo formulário, tá? Não vou entrar em tantos detalhes que eu tenho um vídeo específico falando só sobre isso, tá? Mas basicamente quando a pessoa clicar no seu anúncio. Ela vai deixar o nome e o telefone dela pra receber mais informações. E aqui você pode colocar algumas descrições. Vamos colocar assim, né? Então você pode colocar aqui, ó. Preencha para... Para receber mais informações. Pode colocar dessa forma. Pode colocar aqui as perguntas. Você pode configurar, né? Então é legal você adicionar aqui. Adicionar campus. O telefone da pessoa também, né? Além do e-mail. Política de privacidade. Você precisa criar uma, né? Você pode colocar o link do seu Instagram por enquanto aqui, tá? Mensagem para o cadastro. O que a pessoa vai ver no final. Você pode colocar aqui, ah... Obrigado. Entraremos em contato o mais rápido possível. Pode colocar aqui o site da sua empresa. Para a pessoa ver depois, né? Por exemplo, visite o nosso site. E aqui, nas configurações, um detalhe muito importante é você mudar o idioma. Você pode colocar aqui para português do Brasil, tá? Então, assim que a pessoa clicar no seu anúncio, ela vai ter aqui, ó... Na primeira etapa aqui, ó... Vai ter aqui... Você pode falar um pouco mais sobre a graduação aqui. Eu vou preencher aqui, pessoal. Você pode colocar aqui alguns detalhes sobre a graduação, sobre o curso que você vai estar oferecendo, tá? Você pode falar aqui por que ela vai preencher o formulário. Para onde ela vai ser direcionada, né? Como é que vai ser os próximos passos. Aqui ela vai deixar o e-mail, o nome e o telefone. Você pode tirar o e-mail se você quiser. Aqui ela vai dar um enviar. E aqui vai estar concluído. Daí você dá um publicar. E já vai estar pronto aqui a questão do seu formulário, beleza? A partir disso, você vai clicar em publicar. Sua campanha vai entrar em análise. E ela vai estar em veiculação, beleza? Provavelmente você vai receber aí de 1 a 5 contatos potenciais clientes no dia com essa verba que a gente selecionou ali. Então é algo bem interessante que pode ajudar você a alcançar mais clientes aí na sua região. Se você ficou com alguma dúvida específica, deixa aqui, tá? Que eu vou responder vocês, beleza? E eu vejo vocês aí no próximo vídeo. Até mais! Tchau, tchau!